A partir da denúncia e das provas apresentadas pelo Ministério Público Federal, um homem foi condenado pela Justiça por estar envolvido em um esquema de emissão de laudos e documentos falsos para a formação de vigilantes na cidade de Patos, na Paraíba. O réu foi sentenciado a três anos e cinco meses de prisão por emitir pelo menos 234 atestados psicológicos falsos que eram usados para qualificar os candidatos a vigilantes. O crime aconteceu entre 2021 e 2023. O rapaz cobrava cerca de R$ 100 por documento.